A nossa equipe do canal digital TV Quari hoje está na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Boa Fé. Viemos acompanhar a final do campeonato da Copa Rio Copéia e a gente traz agora para você aqui no canal os detalhes dessa reportagem. A decisão da 8ª edição da Taça Rio Copéia de Futebol de Campo iniciou com a partida do naipe feminino entre as top e a equipe de São Paulo Futebol Esporte Clube. Após o empate em 0 a 0, a disputa pelo tão sonhado primeiro lugar foi decidido na cobrança de pênaltis. Tristeza para as tops e muita alegria e comemoração para as garotas de São Paulo. Muito grata por jogar desse time. Nós sabemos também que o time adversário ele não era fraco, ele era forte assim como nós. Mas a gente fomos lá e conseguimos a vitória. E eu sou muito grata por ter vivenciado isso porque foi a minha primeira vez. Montar uma equipe para valorizar e incentivar as mulheres, pois elas são capazes. Esse foi o tema vitorioso da comissão técnica vencedora. Montar uma equipe desde o início para brincar e valorizar as mulheres. A gente está sempre buscando valorizar elas, passando incentivo, passando força e dizendo para elas que elas não são capazes. Não desistir nunca, mesmo quando o momento está contra ou está difícil. Mas sempre acreditar que dá certo. E é isso, valorizar elas e a comunidade se sente vitoriosa porque não só São Paulo é da comunidade Boa Fé, mas também a vice-campeã. Então é muito importante para dar incentivo a elas e que sirva de exemplo também pelas outras comunidades. Jogo bastante disputado na final do masculino, pois se tratava de um clássico local entre as equipes do Rance e Milionários Esporte Clube. Após empate no tempo regulamentar, a disputa ficou acirrada na cobrança de pênaltis. Mas dessa vez, a experiência venceu a juventude e os atletas do Rance Futebol Clube foram os grandes campeões. Na oportunidade, o técnico fala sobre a dificuldade de ter chegado à final da competição. Graças a Deus, comecemos meio ruim no campeonato, mas sabemos que com a ajuda de Deus também, temos que botar Deus em primeiro lugar. Não foi só a montagem da equipe, mas também com Deus do nosso lado, aí a gente veio lutando e veio, se classifiquemos. O idealizador do evento e coordenador da liga esportiva do COPEIAR, Eudo Ares, prestigiou os jogos da final e relatou a importância de investir na prática esportiva. A gente vê uma grande importância para as comunidades, onde agrega junto as comunidades, as pessoas podem vender também o seu churrasquinho, sua cerveja. Então a gente tomou essa decisão de continuar, certo? E para mim é uma grande importância porque, mais uma vez, porque une as comunidades, que você está vendo aqui, é uma forma também de a pessoa criar uma forma de renda também. Eu sou filho daqui do COPEIAR. Eu não posso deixar de esquecer as minhas origens, a minha terra natal, onde eu nasci e criei. Então, para mim, é muito classificante e estar realizando mais uma taça Rio COPEIAR. E se Deus quiser, futuramente, para a semana que vem, a gente quer dar continuidade de novo aí, que possa unir as comunidades. Realizado pela Liga Esportiva do Rio COPEIAR, o campeonato contou com a participação de 10 equipes masculinas e 8 no naipe feminino, com a participação de 11 comunidades da localidade, somando um total de 19 rodadas. Na edição deste ano, a premiação chegou a 13 mil reais, que foi dividida entre as equipes campeãs, tornando o evento o maior da zona rural do município de Coari. Legenda Adriana Zanotto